Caminha certo Foste Com o forte sol no fim de tarde Hoje és a dor da sombra Quando eu te espero Choro Lembro-te eu logo o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu lar E até o som não caminhar Até se encontrar Obrigado Sem ti Esta casa está vazia A nossa casa está tão fria Deus me desespero Sem ti Sem ti Sou mais Para sempre Te espero Choro Lembro-te eu logo o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Ou seja Depois de ti Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o som não quer lidar Vai Até te encontrar Este é para vocês Mais palminhas Vai Ei Choro Lembro o teu novo capoeiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer ligar Até te encontrar Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer ligar Até te encontrar Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer ligar Até te encontrar A lua perdeu o seu luar Tchau. E até o sol não quer ligar Obrigado.